Olá amigos apostadores e apostadoras do concurso 1670 da dupla cena, sorteado dia 20 de setembro de 2017 Os números sorteados foram 16, primeiro sorteio 16, 20, 23, 32, 35 e 38, segundo sorteio 6, 9, 13, 21, 34 e 36 Nenhum acertador aí fez, vocês estão vendo aí nas tabelas abaixo 15 ganhadores no primeiro sorteio fez a quina, cada um levando 3.327 E 15 ganhadores também fizeram a quina no segundo sorteio, ok? Uma boa sorte a todos e até a próxima estivativa do prêmio aí, ó Está acumulado para 500 mil reais para o próximo concurso que será realizado agora dia 22 de setembro de 2017 Ok amigos? O valor acumulado para a faixa da primeira cena 305 mil E o valor acumulado para o sorteio de Páscoa 3.875.711 A arrecadação total do sorteio passado é de 1.644.964 Estão aí os números sorteados da dupla cena E aí E aí E aí E aí E aí E aí